Eu quero falar sobre crescendo com a frustração, tem gente frustrada por aí? Abre comigo sua Bíblia em Êxodo capítulo 5, versículos 22 e 23, a Palavra de Deus diz assim, assim, Moisés voltou-se para o Senhor e perguntou, Senhor, porquê maltrataste este povo? Afinal, porquê enviaste, desde que me dirigi ao faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu de modo algum libertaste o teu povo? Frustração é um sentimento de impotência que nós temos quando um desejo não é realizado, ou seja, traduzindo, é a quebra da expectativa. Eu tenho uma expectativa, a expectativa não se cumpre, eu fico frustrado. Nós podemos ficar frustrados com pessoas, nós podemos nos frustrar com situações, às vezes situações que estão para além do nosso controle, e para além do controle das pessoas, exemplo, você programou uma viagem dos sonhos e o tempo fechou. Quem é culpado? O avião não pôde decolar, o voo ficou, atrasou um dia, toda uma situação desconfortável. Frustração faz parte da nossa vida. A gente precisa aprender a lidar com a frustração. Por sinal, dizem os psicólogos, especialmente aqueles que trabalham com a infância, que a criança precisa aprender a lidar com a frustração. Hoje, muito já se fala sobre essa paternidade, essa maternidade responsável, essa paternidade, essa maternidade que deixa a criança lidar com a dor do não, a dor do não é possível, não dá certo, agora não, depois, ou então não é para você, filho. Porque a criança que não aprende a lidar com a experiência da frustração, ela vai ser um adulto que não sabe administrar as portas fechadas da vida. Se torna um adulto que não sabe como corresponder de maneira saudável, de maneira madura aos não que as pessoas podem nos dar. Então, todo tipo de paternidade ou maternidade superprotetora, não é sinônimo de amor. É, na verdade, sinônimo de privar a criança de uma experiência que é importantíssima para o crescimento dela. Agora, Deus, você sabe que é o Pai perfeito. Então, se tem uma coisa que Deus não tem problema, é deixar você se frustrar. Deus nos expõe a situações de frustração. Ele permite que assim seja, porque Ele está muito mais comprometido com o nosso amadurecimento do que com o nosso conforto. Deus quer você melhor. Deus quer você mais maduro, mais profundo. Então, Deus nos deixa passar por essas circunstâncias de frustração. A gente pode reagir de diferentes maneiras. A gente pode, por exemplo, diante de uma frustração, já apertar a tecla do desistir. Não deu certo? Desisto. Pulo fora, não tento de novo. Ou ainda tem pessoas que, por causa de uma frustração, elas buscam compensar aquilo com algo. Isso acontece muito com gente frustrada em relacionamentos amorosos. Não deu certo. Aí a pessoa foge e vai atrás de alguma coisa para aliviar a dor dela. Geralmente comportamentos, lugares que não são saudáveis. É uma compensação. Tem pessoas, por exemplo, que ficam dominadas por aquela frustração. Tem gente que não consegue virar a página da frustração. Passa o ano todo falando daquela situação, do problema, do que não deu certo. Não troca a fita. É sempre falando aquela mesma coisa. Tem gente, por exemplo, que, por causa da frustração, começa a perder a ousadia. Não quer mais ousar. Porque quer evitar possíveis outras frustrações. Entende? Então vai se tornando menos ousado, menos corajoso. Mas eu fico me perguntando, e o que é que acontece? Quando a nossa frustração é com Deus. Quando você está de mal, é com Deus. Quando você olha para Deus e diz assim, Deus, eu tenho muito motivo para estar frustrado. Mas o principal, é que eu não concordo com aquilo que o Senhor está fazendo. A essa altura, eu esperava, olha a expectativa. Eu esperava, que aquela promessa já estivesse cumprida. Eu esperava, que o Senhor estivesse agindo assim e assim. Então, Senhor, minha maior frustração é contigo. Eu estou de mal contigo. O que é que a gente faz quando a nossa frustração é com Deus? Porque é a mais séria de todas. E aqui eu encontro um homem, chamado Moisés, que precisou aprender a lidar com as frustrações e a crescer com as frustrações. A vida de Moisés, gente, é marcada por muitas frustrações, muitas decepções. Ele é escolhido por Deus, lá em Êxodo capítulo 3, para liderar o povo de Israel no Êxodo, na saída do Egito. Ele é chamado para ser um libertador. Os hebreus estavam sob o cativeiro egípcio já por séculos. E olha a tarefa que Deus deu para Moisés. Tarefa fácil, se liga na tarefa. Deus falou assim, Moisés, você vai lá no faraó, o rei do Egito, e fala para ele que os milhões de escravos hebreus, que estão trabalhando para ele de graça, eu, o Senhor, estou mandando ele liberar, porque eu tenho um plano para eles. Fala lá para faraó. Fala para faraó para ele fazer uma liberação assim, massa. Só isso, Senhor, simples assim. Na cara de pau, na cara dura, é desse jeito. E fala para ele que é o Eu Sou, que está dizendo isso. Então, te vira. Foi a tarefa que Deus deu para Moisés. E quando Deus dá essa tarefa para Moisés, Deus diz, Moisés, eu vou te abençoar, eu serei com você. Ele ficou relutante no princípio, mas ele obedeceu, ele foi. Êxodo capítulo 3, capítulo 4, é esse chamado de Moisés. Moisés, e ali em Êxodo capítulo, já no final do 4, para o capítulo 5, o Moisés vai ter com o faraó. E diz, faraó, eu tenho um recado da parte de Deus. Deus mandou eu falar para você, que é para os hebreus saírem do Egito. Aí o faraó responde para Moisés assim, pois você vai falar para esse Deus, que eu não vou liberar ninguém. Que eu não dou baixa na carteira de ninguém. Que eles vão ficar por aqui. E tem mais, só por causa desse desaforo, aí o faraó deu um grito para a equipe dele, e disse assim, dá uma piorada no trabalho dos hebreus aí, viu? Dá uma piorada. Multiplica o trabalho deles. E a situação ficou mais braba, mais difícil ainda, para os hebreus. E aí os escravos hebreus, foram querer entender, por que é que, da noite para o dia, o faraó tinha aumentado o trabalho deles. Eles foram lá no faraó. Ô seu faraó, a situação já não é boa, a gente é escravo. O que é que aconteceu? Por que é que assim, de repente, o senhor piorou a nossa situação? Ah, e sabe por quê? Porque teve um desaforado de um Moisés aqui, que veio falar que o Deus de vocês, o Deus dele, mandou eu liberar vocês. e por causa dessa palavra dele, eu multipliquei as dores de vocês, os problemas de vocês. Aí o pessoal foi para cima do Moisés, caiu de pau para cima do Moisés. E disse, Moisés, tu está piorando a nossa vida. O pessoal quis acabar com a raça de Moisés. Aí Moisés vai falar com Deus. Êxodo capítulo 5, o texto que eu li com você. Deus tem que escutar Moisés dizendo assim, ô senhor, o senhor mandou, foi o senhor que disse, eu estava de boa, quieto, escondido no deserto de Midian, cuidando de ovelhas, eu queria uma vida pacata. O senhor me tirou de lá, e me deu esse recado, essa mensagem, essa missão, de libertar os hebreus. Eu fui, eu fiz direitinho, do jeito que o senhor escreveu no script. O problema é que o jogo virou. E agora está todo mundo caindo para cima de mim. Faraó não liberou, o povo está louco de raiva, e eu quero entender o que está acontecendo. Porque eu pensei que a recompensa da obediência era a benção. Eu pensei que se eu fizesse o que o senhor tinha mandado eu fazer, ia dar tudo certo. Mas eu fiz o que o senhor mandou, e não tem nada dando certo. Frustração. Olha para mim, você sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é que a gente entende muito de promessa e pouco de processo. O nosso problema, é que a gente não compreende que para Deus conseguir construir algo em nossa vida, existem etapas e mais etapas, que não é algo automático. quando Deus falou a Moisés, eu vou libertar o povo, Ele não estava prometendo, eu vou libertar o povo da noite para o dia, não. Vai ter um processo, vai ter uma caminhada, vão ter capítulos no meio disso. E quando a gente vai ficando muito empolgado com a promessa, mas a gente não está treinado para o processo, vai crescendo a frustração. A gente começa a dizer coisa do tipo, Deus não está agindo do jeito que eu queria, no tempo que eu queria, da forma que eu queria, meu irmão, escute uma coisa, a gente precisa começar a entender os tempos de Deus, a forma de Deus agir. E aqui eu vou aprendendo sobre como crescer com a frustração, como crescer. Porque uma coisa que acontece na vida de Moisés, é que ele melhora, ele cresce com todas as frustrações que ele enfrenta. E eu quero oferecer para você seis conselhos, para você lidar com as frustrações na sua vida. Pode ser assim? Pois guarde no seu coração. Então, quem está comigo, diga amém. Primeiro, sonhou, desejou, entregou na mão de Deus, esperava que Deus fizesse, está frustrado. Primeira coisa, fale com Deus. Fale com Deus, simples assim. A minha Bíblia diz que a primeira coisa que Moisés faz é, Moisés voltou-se para o Senhor. E tem algo interessante aqui. É porque na Bíblia, de Êxodo 5,22, até Êxodo capítulo 12, que é quando o povo sai, finalmente, lá do Egito, ou seja, quando a promessa se cumpre, em todos esses capítulos, Moisés fala com Deus, pelo menos, dez vezes. Se tem uma coisa que você vai perceber, nessas páginas da Bíblia, é que o problema vem, Moisés fala com Deus. A situação aperta, Moisés fala com Deus. O povo reclama, Moisés fala com Deus. Faraó diz, não, Moisés fala com Deus. O milagre não chega, Moisés fala com Deus. Irmão, quando você não souber o que fazer, dobra o teu joelho e fala com o teu Deus. Vai falar com Deus. Você sabe que é o nosso problema? A gente reclama muito, hora a pouco. A gente é rápido em postar, lento em orar. A gente é rápido em comentar, lento em orar. Ai, eu estou frustrado, eu estou decepcionado, Deus não está agindo. Então pronto, teu problema é com Deus, fala com Deus. Deus não tem problema de alma angustiada, Deus não tem problema de escutar o coração aflito. Leia o livro dos Salmos. O livro dos Salmos é a gente com o coração aflito. É a gente dizendo, até quando Senhor? Até quando Senhor? Até quando Senhor? E eu penso que Deus está lá, sorrindo e dizendo, é disso que eu gosto, é de coração sincero, é de gente honesta, é de gente com um espírito quebrantado, é de gente que não coloca máscara, que fala para mim, não o que queria dizer, mas aquilo que está sentindo. e tem gente que ora do jeito que queria, não do jeito que deveria. Ora, com o texto ensaiado, ó Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa, dobra teu joelho, o que é que você está sentindo? O que é que você está passando? Deus, eu estou mal, e tem mais, eu estou mal até contigo. Então o Senhor dá um jeito, de tratar meu coração, de curar minhas feridas, pelo amor de Jesus, Espírito Santo, eu preciso sair desse quarto, como semblante renovado, eu não tenho como, continuar a minha jornada, nem lidar com a tarefa que o Senhor me deu, eu não tenho como, com esse nível, aqui de ânimo, meu tanque está vazio, Espírito Santo, meu tanque está vazio, ou o Senhor enche, ou eu paro. Aí você vê Deus respondendo. Está frustrado, fala com Deus. Gente, se você ler a biografia de Moisés, que por sinal, para quem é líder, é uma das mais lindas biografias, de liderança espiritual. Porque Moisés achava, que o difícil seria, tirar o povo do Egito. Mas depois ele descobre, que o difícil foi, aguentar o povo, 40 anos no deserto. Ele pensou, que o problema dele, Rafa, era faraó. No deserto, ele descobre, que o problema era o povo. Gente, quando você lê, a biografia de Moisés, livro do Êxodo, números, Deuteronômio, você vê esse padrão. O povo está com sede, e começa a gritar, a gente está com sede, não tem água, nesse deserto, eles queriam o quê? Água é na praia, meu irmão, na lagoa. Deserto é isso. Não tem água. A Bíblia diz, Moisés então prostrou-se, Moisés então voltou-se para o Senhor. Ele não batia a boca, ele não batia a boca, ele não falava com o povo, antes de falar com Deus. Você pode dar um glória a Deus aí. Porque o homem não tem resposta para dar, antes de ter falado com o seu Deus. Fala com Deus. Esse filho que está enchendo a tua paciência, antes de você responder, fala com Deus. Deus vai te ajudar, irmão. Vai falar com Jesus. Então, se está com uma frustração, fala com Deus. Aprenda a fechar a sua porta, e a ter com o Senhor, que te vê. Segunda coisa, grave isso daqui, essa mensagem, é para você anotar. porque se não for necessária hoje, daqui a uns 15 dias vai ser. Segundo, seja realista. Gente, eu penso, que Deus, poderia ter respondido Moisés, de uma maneira muito simples e direta. Moisés chegou para Deus, Deus, eu fui lá no faraó, mandei o recado que o Senhor, disse para eu entregar, falei para ele, que era para o povo ser liberto, que era para ele liberar a turma, ele disse, não, estou frustrado. Deus poderia ter simplesmente dito assim, Moisés, escuta uma coisa, tu chega lá, pedindo para ele liberar o povo, tu acha que de primeiro ele ia liberar? Quem colocou na tua cabeça que ia ser fácil? Eu disse que aconteceria, eu nunca disse que seria fácil. Seja realista. Seja realista. Nosso problema é que às vezes, a gente é emocionado demais, e razoável de menos. A gente coloca os sentimentos, acima do raciocínio. Você quer guardar o teu coração, de muitas frustrações, conselho bíblico, e prático para a sua vida. Pense, raciocine, seja realista. Pastor, o que é que isso significa? Isso significa o seguinte, quando você estiver envolvido por Deus, em um grande projeto, em um grande sonho, em uma linda promessa, não subestime os obstáculos que vão se levantar no caminho. A pessoa entrega a vida para Jesus e diz, ah, mas minha vida está tão complicada. Você entregou a sua vida a Cristo? Você acha o quê? Que o inferno não vai se levantar? Não subestime os obstáculos. Ah, pastor, porque eu estou fazendo uma obra que é de Deus, Deus que me direcionou, é um projeto de Deus, é um propósito de Deus. Ah, é? Então você está envolvido em um projeto que é de Deus, e você acha que não terão obstáculos para te parar no meio do caminho? Seja realista. Seja realista. Outra coisa, seja realista quanto às pessoas. Você acha que porque Deus te deu uma visão, Deus te deu um propósito, todo mundo vai concordar, vai entender, vai achar lindo, e vai ter o mesmo nível de comprometimento que você tem com essa visão? Deus deu um projeto para você, mata no peito e faça você o gol. Não fique esperando, meu irmão, o aplauso de seu ninguém. Não fique esperando, e não fique de mal, porque não achou legal, porque não apoiou o suficiente. Sejamos realistas, gente. Escuta uma coisa, a gente precisa ter um olhar mais maduro em relação às pessoas. Em relação às pessoas. Escuta uma coisa, às vezes, as melhores pessoas, as pessoas mais magníficas que a gente tem na nossa vida, elas têm sombras também. Elas têm dificuldades também. Elas têm defeitos também. E também lembre-se de que na vida tem gente que não te celebra, que está torcendo contra, que está querendo que você fracasse, que vai tentar colocar o dedo, colocar a mão para não dar certo. E aí, o que é que eu faço? Você já se antecipa e se prepara para tudo isso. Entende? Faz parte do caminho, faz parte da jornada. Eu não estou no céu onde só tem Deus e os anjos. Eu estou na terra, tem joio, tem trigo, tem de todo jeito, tem de toda forma. Ponto final. Mas o meu coração tem que estar guardado porque eu sei quem me deu a palavra, eu sei quem me deu a missão, eu sei quem me deu o propósito, eu sei quem me colocou aqui nessa rota, eu sei quem foi que me confiou em isso daqui. Eu não vou parar por isso. Amém, meu irmão? Seja realista. Seja realista. Terceiro, escuta bem. Se você quer crescer com a frustração, certifique-se de que esse projeto que você tem aí, ele é legítimo e divino. Como assim? É. Ele é tão legítimo que Deus também está comprometido com ele. Explica melhor, vou explicar. A pergunta que eu te faço é Deus está nisso daí? Porque tem projeto que é nosso, não é de Deus. e a gente está frustrado porque Deus não está patrocinando um projeto que não é dele. Não fique frustrado se Deus não está patrocinando um projeto que não é dele. Gente, escuta isso. Tem muita gente adoecida na fé, dizendo, Deus não fez, Deus não cumpriu, Deus não realizou, mas na verdade o que aconteceu foi a pessoa quis sacar um cheque que Deus nunca assinou. Deus não prometeu. Gente, isso aqui é para a gente que quer maturidade espiritual. Se você quer crescer e ser maduro na fé e espiritualmente, guardar o teu coração das frustrações da vida, saiba separar o que é do homem e o que é de Deus. Tem gente que coloca na conta de Deus o que não tem nada a ver com Deus. Gente frustrada com o pastor frustrado. Ele me deixou, mas calma aí, foi ele, não foi Deus. Coloca na conta dele, não coloca na conta de Deus. Não transfere para Deus aquilo que o outro te fez. Vamos separar as coisas, vamos ter a maturidade de separar as coisas, meu irmão. E eu vou falar mais, eu posso dizer mais? Maturidade para a gente aqui também. Está tudo bem quando você tem um projeto que é seu. Seu, seu. Não é Deus, é seu. Exemplo, você vai tirar suas férias. Deus precisa dizer se é na praia ou na serra. É seu. É seu. Depende do que cabe do seu bolso, depende se você quer calor ou frio e depende do que a mulher quer, meu irmão, porque quem manda é a mulher. Está entendendo? aí a pessoa, não deu certo, Deus não deixou, Deus não permitiu, e Deus olhando, eu não tenho nada a ver com isso. Isso é seu. Isso é algo seu, gente. Sabe, é um falso conceito, essa compreensão de que não, tudo, todo projeto, toda decisão, tudo é assim, é de Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Não, 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 tem coisa que Deus fala e diz, filho, decide tu. Decide, porque isso daí não interfere na minha relação contigo, não interfere na minha aliança contigo, não interfere no meu propósito para a tua vida. Se você quer o carro vermelho ou o carro preto, se você quer morar na casa ou no apartamento, isso aí é você. E quando a gente começa a fazer essas separações, que é melhor, por quê? Porque aí a gente começa a entender que eu só posso esperar que Deus haja em um projeto que nasceu no coração de Deus. E eu paro de me frustrar, culpando Deus de não ter feito algo que Ele nunca prometeu fazer. você quer crescer com a frustração? Quarta coisa, não torne as adversidades em motivos para desistir, mas sim em oportunidades para depender. Olha que maravilhoso. Moisés é um homem de muitas limitações, quase todas internas, interiores, assim como é conosco. Você sabe que o seu teto é interior, quem entende isso? Eu vou repetir, tem gente que ainda não digeriu, o seu teto é interior, não é exterior, é aqui dentro, aqui está o seu teto, suas crenças, suas compreensões de mundo, sua fé ou sua falta de fé, sua diligência ou sua falta de diligência, está aqui dentro, na vida de Moisés da mesma forma, ele era cheio de limitações interiores, quando Deus o chama, ele dá um monte de desculpas, ele diz, Deus eu sou um homem limitado, eu sou um homem assim, olha não dá, ele por exemplo, esse do capítulo 4, ele diz assim, mas Deus se eles não acreditarem em mim, aí Deus responde e diz assim, eu vou te ajudar, pega essa tua vara aí, quando eles não acreditarem, joga no chão, joga no chão aí Moisés, Moisés jogou, viu, virou uma cobra, é um sinal, eu estou te dando autoridade para você performar sinais, mais na frente ele diz, Deus eu não consigo falar, não sou bom de falar, de oratória, aí Deus diz, pois eu vou te ajudar, tá aí Arão, o teu irmão, ele vai ser o teu porta-voz, para todo o problema que Moisés apresentava, Deus trazia a solução, para toda a diversidade que ele apresentava, Deus mostrava o escape, escute bem, a gente precisa entender isso, quando Deus põe projetos em nosso coração, as limitações, as adversidades surgirão, que as adversidades não sejam motivo para a gente desistir, que elas sejam motivo para a gente depender de Deus, eu quero liberar essa palavra sobre alguém aqui nesse lugar, talvez tenha algo na sua vida que você está dizendo, Deus, há uma falta gigantesca disso, o que é? Ele diz para você, o que te falta sou eu, o que te falta eu tenho, o que te falta eu sou capaz de completar o que te falta eu sou capaz de providenciar, se é um projeto de Deus, meu irmão, Deus te equipa, Deus te capacita, Deus dá um jeito, Deus orquestra tudo, Deus vem, Deus entrega, Deus levanta pessoas, aleluia, Deus abençoa, então no nome de Jesus, entenda isso, é uma oportunidade para você depender de Deus, enquanto o louvor retorna eu quero caminhar com isso aqui, presta atenção, graças a Deus, toda pessoa na Bíblia que Deus deu um projeto, Deus só deu o projeto, não deu mais nada, não foi, Neemias, construir as muralhas, Deus não deu um tijolo, quem está entendendo? É assim, você tem que compreender, Deus dá o projeto, Deus dá o plano, de início, mas, quando a gente tem a obediência de colocar o pé para fora do barco e vai caminhando na direção de Deus, o restante das peças, Ele vai provendo ao longo do caminho, Deus nunca entrega o pacotinho com todas as peças no começo, no começo, Ele só te entrega a tampa, do quebra-cabeça, Ele só te entrega a tampa, com o desenho perfeitinho, sabe aqueles quebra-cabeça assim que tem Veneza, né? Aquela coelhinha, aquela, pronto, Ele só dá a tampa, aí você dá um passo, Ele te entrega uma peça, você dá outro passo, Ele te entrega outra peça, você dá outro passo, Ele te entrega outra peça, você dá outro passo, Ele te entrega outra peça, às vezes, primeiro você gera o boleto, depois Ele dá o recurso, para você aprender a depender, com Israel foi assim, 40 anos, no deserto, Deus não dava a feira do mês, Deus dava o pão de cada dia, para aprender a depender, para aprender a crer, para aprender a confiar, para saber que você sem mim não é nada, para saber que você precisa de mim acima de tudo, para saber que você é pequeno, mas eu sou forte, você é incapaz, mas eu sou capaz, você é cheio de limitações, mas eu estou para além de qualquer limite, eu sou Deus, eu sou eterno, eu sou eu, Shaddai, o Todo-Poderoso, nas tuas fraquezas, eu aperfeiçoo o meu poder, esse é o nosso Deus irmão, esse é o nosso Deus, aplauda Ele bem forte, se tem alguém aqui que já provou, que depender de Deus dá certo, dá um glória a Jesus aí, esse negócio de depender dá certo, se Jesus chamou, pode sair do barco, afunda não, afunda-se e olhar para as ondas, e deixar de colocar o olhar fixo no mestre, mas se Jesus chamou, o convite foi dele, pode tirar o pé do barco, afunda não, e se afundar, relaxa, não afoga, ele vem, ele sustenta, meu irmão, não deixa as adversidades fazendo você desistir de um projeto de Deus, nunca pare por causa da pressão, só pare se for por um propósito, essa é a regra, esse é o princípio, Deus uma vez me fez entender isso, eu perguntando, Espírito Santo, me ajuda a entender quando, quando é que eu devo parar, ele disse, quando o propósito for o motivo, a pressão não, não deixa a pressão ser o motivo, o propósito, há um propósito, então mude, transicione, de estação, de lugar, do que for, da atividade, mais, por pressão, não, jamais, quinto, estou acabando, se você quer crescer, com as frustrações, dê menos poder aos seus sentimentos, e mais ouvidos à palavra de Deus, gente, Moisés chega com a frustração, os versículos seguintes, é a resposta de Deus, Êxodo 6, sabe como é que Deus responde Moisés? Deus responde Moisés dizendo assim, Moisés, capítulo 6, verso 1, agora você verá o que é que eu vou fazer, agora você vai ver, agora eu vou manifestar o meu poder, e aí Deus continua dizendo, olha, vou reforçar o que eu já falei para você Moisés, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, assim como eu te prometi, eu farei, eu libertarei esse povo, eu vou fazer, vai, e fala para eles, fala para os israelitas, que eu vou libertá-los, aí Moisés foi, aí a Bíblia diz no capítulo 6 que Moisés foi, versículo 9, Moisés declarou isso aos israelitas, mas eles não lhe deram ouvidos por causa da angústia e da cruel escravidão em que sofreram, tem gente que está tão envolvida no problema que está vivendo que não tem ouvidos para escutar promessa, está tão angustiado que a pessoa chega dizendo, olha, mas eu tenho uma palavra de Deus, aí é negócio de palavra de Deus, aí sabe o que foi que Moisés fez? Foi falar com Deus, eu não disse para você, sempre que a pressão apertava, ele fazia o quê? Falava com Deus, ele foi falar com Deus, versículo 10, lá foi ele falar com Deus, então o Senhor ordenou para Moisés, vá dizer ao faraó, rei do Egito, que deixe os israelitas saírem do país, aí o Moisés disse assim, mas peraí, calma aí Senhor, versículo 12, os israelitas não me deram ouvidos, como é que o faraó vai me dar ouvidos? o Senhor não entendeu? eu acabei de falar para eles o que o Senhor falou e eles não me deram ouvidos, o faraó vai me dar ouvidos, aí sabe o que foi que Deus fez? Versículo 13, mas o Senhor ordenou a Moisés e a Arão que dissessem aos israelitas e ao faraó que tinham ordem para tirar do Egito os israelitas, sabe o que é isso? Moisés indagou Deus e disse, como Senhor? Ele não vai me dar ouvidos, resposta de Deus vai e fala o Senhor não está entendendo Ele não vai me dar ouvidos, isso daqui é Moisés dando vazão aos seus medos, a sua incredulidade, ao seu temor, você acha que Deus fica conversando com os sentimentos de Moisés? Não, Deus diz Moisés isso aí é o que você está sentindo, meu negócio não é o que que você está sentindo, meu negócio é com aquilo que você vai fazer, você pode estar sentindo medo, mas faça o que eu estou mandando, você não precisa ter mudança de sentimento para ter uma mudança de atitude, você não precisa mudar as suas emoções para começar a ser obediente, não, 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 está mal, está angustiado, está aflito, mas vá fazer o que eu estou falando, vá fazer o que eu estou dizendo, obedeça a minha palavra, o que eu estou tentando falar para você, escute uma coisa, se você quer crescer com as frustrações, crescer em meio às frustrações, quando a vida nos frustra, a gente precisa entender que a gente tem uma ordem de Deus, e a ordem de Deus é a gente ir e fazer o que Ele nos disse para fazer, independente de como nós estamos nos sentindo, pastor, fala mais um pouco, traduz melhor, eu vou dizer, Deus está dizendo assim para mim e para você, obedeça mesmo chorando, obedeça duvidando, obedeça com medo, obedeça com lágrima, obedeça aflito, obedeça angustiado, mas vá, vá, faça, suas oscilações emocionais, não podem mudar sua atitude, você sabe que o coração do homem oscila, sim ou não, nossos sentimentos oscilam, oscilam, tem gente que fica tentando brigar com os próprios sentimentos, brigue não, você sabe o que você precisa fazer? Simplesmente não dar a eles poder, deixa eles oscilarem, deixa o medo quer falar, deixa o medo gritar, a ansiedade quer gritar, deixa ela gritar dentro de você, meu irmão, é a atitude que importa, é a ação que importa, é a decisão que importa, sabe o que vai mudar a minha vida? É porque eu estou obedecendo mesmo chorando, eu estou obedecendo mesmo duvidando, eu estou seguindo o que Deus me disse, mesmo tendo um medo e um frio na minha barriga, mas eu estou fazendo, é o que importa, porque a Bíblia diz, Salmo 126, aqueles que semeiam com lágrimas, em júbilo, eles seifarão, e aquele que sai chorando, enquanto lança as suas sementes, voltará com seus feixes nas mãos, nas mãos, então, continue fazendo o que Deus colocou no seu coração, continue, na missão que Deus te deu, no propósito que Deus te deu, sentindo ou não sentindo, simplesmente vai e faz a vontade de Deus, eu quero encerrar com isso aqui, por último, entenda, entenda, que esperança, enquanto as luzes apagam, nós vamos orar, entenda que esperança, não é você crer, que tudo sempre dará certo, não, esperança, é você crer que com Deus, é sempre possível recomeçar, há momentos em que dá errado, e aí Senhor, esperei tanto, minha expectativa estava tão alta, deu errado, deu, e as tuas promessas, a minha promessa para você, eu estou com você, eu estou com você, e eu sou suficiente, para você se levantar desse lugar, para você jogar para longe de você as cinzas da tristeza, e recomeçar, e reconstruir, e retomar, é sempre possível, recomeçar, quando nós estamos com Deus, meu irmão, se você está com Jesus, sempre possível, você recomeçar, você retomar, eu quero orar, sobre isso, eu não sei, quais são, as frustrações, quem sabe, hoje você enfrenta, mas eu sei de uma coisa, o desejo de Deus, é que você cresça com elas, é tão interessante, a Bíblia nos fala que, quando Moisés vai até o Senhor, levando toda a sua frustração, era só o começo da jornada dele, tão rápido ele ficou frustrado, se ele soubesse, se ele ainda tinha uns 40 anos pela frente, de luta, de peleja, mas também de milagres, e de vitória, quando ele vai ter com Deus, e compartilha tudo aquilo, ele nem sabe, mas Deus estava prestes, a derramar sobre ele, uma autoridade nova, porque foi a partir desse ponto, que Moisés volta para Faraó, com outro fôlego, ele volta para Faraó, agora para dizer, olha, tu só tem duas opções, ou tu deixa esse povo ir, ou tu deixa esse povo ir, porque senão o negócio vai complicar, a água do Nilo, vai se tornar sangue, as pragas vão cobrir o Egito, e assim foi, a partir dali, Moisés não ia mais ter com Faraó, para jogar papo fora, agora ele já ia ter com Faraó, para dizer, olha, a mão de Deus, vai vir sobre o Egito, a mão do Senhor, a mão poderosa do Senhor, vai vir sobre o Egito, uma autoridade nova, foi derramada sobre ele, uma graça nova, foi derramada sobre ele, é por isso meu irmão, que eu quero dizer para você, oh coisa boa, é a gente processar, as nossas frustrações, na presença de Deus, porque quando a gente leva, tudo isso para Deus, há uma graça nova, nos esperando, há uma unção nova, nos aguardando, Deus nos equipa, Deus nos levanta, para a gente crescer, com tudo isso, crescer com tudo isso, e eu quero declarar, sobre a sua vida, que tudo que não está dando certo, Deus está usando, para aproximar você dele, tudo, toda a resistência, Deus está usando, para aproximar você, do coração dele, poderia ser mais fácil, pastor, poderia, poderia, mas não será, porque Deus está usando isso daí, para aproximar você, do coração dele, para te matricular, na escola da dependência, para quebrantar o coração, para trabalhar a fé, para expandir, para expandir a confiança nele, entende? É isso, poderia ser de primeira, poderia, falta a Deus poder, não, mas falta em nós, tamanho, é preciso o processo, para Deus nos esticar, é preciso o caminho, para Deus ir esticando, 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 se não tivesse faraó, você não cresceria, se não tivesse faraó, você não ia crescer, se a porta estivesse, escancaradamente aberta, você ia ficar pequeno, você ia viver, como um pigmeu na fé, é porque tem faraó, no meio do caminho, que Deus consegue, alargar você, ampliar você, esticar você, levar você, a um lugar mais profundo dele, de confiança nele, de intimidade com ele,